Olá, bom dia. Começa agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós vamos falar sobre o reordenamento dos serviços de acolhimento para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência em residências inclusivas e também como deve ser o diálogo entre as diferentes instâncias dos SUAS. O público-alvo desta tele são os gestores estaduais das secretarias de assistência social, especialmente aqueles vinculados à proteção social especial e que estão diretamente envolvidos no processo de reordenamento dos serviços. E você que nos assiste já sabe, né? Pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799 5863 ou 3799 5867. Também pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda twitter arroba mds comunicação. Sem cedilha e sem tio. Também, gente, nós vamos, nesse nosso bloco, eu vou começar apresentando os nossos entrevistados. Mariana Souza Machado Neres, coordenadora-geral de proteção social especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E Everton Luiz Pereira, que é antropólogo e mestre e doutorando em antropologia social com foco em pessoas com deficiência. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. Eu li o nome deste programa todo do Ministério aqui e, meu Deus, eu até imagino, né? Que a gente está falando, fazendo uma teleconferência, especialmente para você, que vai dar assistência a todo esse processo, que vai conseguir fazer com que esse processo ande mais rápido para chegar à população. Mas o MDS também fala com todo, gente, com todo o Brasil. Então, eu acho super importante que a gente explique para as pessoas como é que funciona isso. Mariana, vamos explicar primeiro como é que são essas residências inclusivas, como é que faz esse processo? Bom dia, Adriana. Bom dia, Everton. Bom dia aos gestores e técnicos que nos assistem nos municípios, Brasília, Distrito Federal. Queria também dar bom dia a quem está em casa nos assistindo. Realmente é muito importante esse momento onde nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, para trazer alguns conceitos novos do atendimento que é realizado hoje para as pessoas com deficiência, que nós estamos tratando aqui especificamente de um público muito específico. Um público que é de pessoas com deficiência, pessoas que hoje estão institucionalizadas em grandes abrigos, pessoas que não têm família, pessoas que muitas vezes passaram por situação de abandono, pessoas que estão em uma situação em que necessitam de um cuidado, de uma proteção maior do Estado, pessoas que hoje não têm condição de sobreviver sozinha no espaço, que estão em situação de pobreza, que passaram por alguma situação de violência. São essas pessoas que nós estamos falando, mas não só as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de pessoas que têm um grau de dependência. O que significa isso? Significa que elas sozinhas, pela situação de deficiência que elas têm, elas não conseguem realizar atividades básicas do dia a dia, como se alimentar sozinha, como tomar um banho sozinha, como se locomover para realizar alguma atividade no dia a dia, ir ao mercado, ir ao banco sozinhas. E elas precisam de uma terceira pessoa para fazer isso. Por não ter família, por não ter um cuidador, por não ter quem o faça, o Estado, então, precisa dar um suporte, um apoio maior para essas pessoas. Então, nós estamos falando de unidades residenciais, de casas pequenas, que são casas na comunidade, que acolhem essas pessoas, até 10 pessoas, jovens e adultos com deficiência, e essas pessoas, então, elas convivem juntas. São vários tipos de deficiência juntos. Então, nós estamos falando desse novo modelo, uma forma mesmo de acolher mais personalizada, em pequenos grupos, que garanta o atendimento dessa pessoa, de forma mais qualificada, um atendimento que possa fazer com que essas pessoas, elas conheçam e realizem os seus direitos. Nós estamos falando desse novo marco na história do Brasil. E é isso que é importante hoje. Nós estamos falando de um processo de qualificar esse atendimento. que hoje nós sabemos que existem vários abrigos hoje que são como depósitos de pessoas, espaços grandes, numerosos, que sequer sabem o nome dessas pessoas, a origem, a família, a história de vida dessas pessoas. Nós estamos num momento hoje no Brasil em que há um compromisso do governo federal, da presidenta Dilma, através de um plano nacional, o plano Viver Sem Limites, que é um plano que vem exatamente inaugurar um novo atendimento para essas pessoas, trazendo uma nova lógica de acabar com esses desenhos grandes e numerosos de pessoas com deficiência, que estão como isoladas em alguns espaços, trazendo uma nova dimensão, colocando na comunidade, nas nossas ruas mesmo, na nossa comunidade, a convivência dessas pessoas, garantindo esse direito que é tão importante, conviver em comunidade, buscando, sim, a reintegração familiar quando é possível, mas quando não é possível, também outras formas de maior autonomia, que essa pessoa também tem alguns incentivos, tem alguns estímulos, que através do serviço, essas pessoas tenham condição, mesmo de viver na comunidade, de forma independente, de forma autônoma, mesmo que para isso, ela precise ter o apoio do Estado, nesse momento, ter algumas tecnologias, que possam ser oferecidas para que ela consiga, aos poucos, assumir algumas habilidades no dia a dia e possa viver numa comunidade. Então, nós estamos falando desse momento, exatamente, de sair de um modelo de isolamento, um modelo residencial em grandes números, para um atendimento personalizado, em pequenos grupos, em unidades residenciais, como a nossa casa. Eu acho que uma das grandes propostas das residências inclusivas é, sim, proporcionar um acolhimento institucional, onde a pessoa vai ficar 24 horas sob o cuidado de técnicos e de cuidadores especializados para dar esse atendimento, mas também ela cumpre com outro objetivo, que é essa reintegração social, como a Mariana estava falando. Acho que a proposta é que as residências inclusivas também fomentem essa integração das pessoas com deficiência na comunidade, na sociedade, como um todo, que elas consigam progressivamente conquistar a autonomia ou o máximo de autonomia possível, para que, com isso, a gente consiga mudar também perspectivas com relação às pessoas com deficiência como um todo. Acho que ela cumpre, sim, um papel específico, que é um acolhimento institucional e um papel mais geral, que é auxiliar nessa mudança paradigmática do olhar das pessoas com deficiência na sociedade, para as pessoas com deficiência na sociedade. Então, porque se a gente for retomar esse pensamento, a gente começa a pensar, por exemplo, assim, vamos supor as pessoas mais velhas que dependem realmente de alguém, que já não conseguem mais ir ao banheiro, tomar banho, fazer a sua alimentação, e a família não tem estrutura, ou às vezes nem tem família. O que acontecia? Eu me lembro disso, essas pessoas iam para instituições que tinham, assim, 100 idosos, 150 idosos, 150 idosos. Aí eu fico imaginando, como é que a gente pode pensar na reinserção desta pessoa? Ou então, especificamente, poxa, às vezes ela não pode fazer alguma coisa, cozinhar, porque ela pode esquecer o fogão ligado, alguma coisa, mas ela consegue tricotar, ela consegue fazer um trabalho até dentro do próprio espaço deles. É assim que o governo está pensando? Exatamente. Nós estamos com uma proposta de um serviço que tem uma equipe de referência de nível superior, mas tem também cuidadores, pessoas que cuidam no dia a dia, e que possam estimular a realização, por exemplo, de uma refeição. Então, na residência inclusiva, nós estamos trabalhando com a perspectiva de que a cozinha seja adaptada para aquela pessoa com deficiência, e que ela seja capaz de fazer um café. Então, assim, hoje, na nossa casa, para mim, eu posso esquentar uma água num fogão e preparar um café, mas tem pessoas que, por conta da deficiência, elas não poderiam preparar da mesma maneira que eu. Então, elas precisam ter uma cozinha adaptada, um equipamento adaptado para isso. E aí, a cozinha da residência inclusiva, onde vai existir essa pessoa, ela é toda adaptada para que ela possa fazer o café. Então, tem cuidadores e tem assistentes que possam ajudar a fazer com que aquela pessoa aprenda a fazer o café e, progressivamente, o que a gente está chamando de autonomia, é exatamente essa desvinculação de uma dependência maior, de um cuidado maior, e que ela possa, com base nessas tecnologias, com base em outros incentivos, ela possa sobreviver e viver, né, na sua comunidade, sem precisar de outras pessoas para realizar pequenos apoios como esse, né. Então, essa é a proposta e que elas possam progressivamente vir a alcançar isso, vivendo em comunidade, vivendo em família, procurando socializar, tendo dentro da própria comunidade as opções para lazer, para esporte, por isso, as residências inclusivas também, elas são, elas devem ser articuladas a outras políticas públicas, a cultura, esporte, lazer, para que elas possam realmente ter o direito à convivência assegurado. E é importante também mencionar que nós estamos falando de jovens e adultos com deficiência, que é o público prioritário das residências inclusivas. Nós estamos falando de pessoas que hoje não têm um suporte de serviços e a residência inclusiva, ela pode ser uma alternativa. Mas nós sabemos que existem várias outras alternativas que podem ser dadas a essas pessoas. Há, por exemplo, o centro-dia de referência, que é um equipamento hoje da assistência social, que ele está ligado à média complexidade e o centro-dia funciona como uma unidade durante o dia em que a pessoa possa passar o dia lá, tendo esses cuidados e possa voltar para a família. Então, ela é uma pessoa que tem família, que tem uma casa, que pode estar na própria casa, mas durante o dia não tem quem possa cuidar. Às vezes, porque a mãe está trabalhando ou os filhos estão trabalhando e não tem condição de ter quem cuide. O centro-dia é uma unidade que tem essa função. A pessoa passa, então, o dia lá, faz as refeições, tem os cuidados diretos prestados por essa equipe do centro-dia e à noite ela volta para casa. Já a residência inclusiva, ela é outra alternativa porque é para quem exatamente não tem família e que precisa passar 24 horas nessa unidade. Então, por isso, ela dorme lá e faz todas as atividades necessárias lá mesmo na residência inclusiva. mas é uma segunda alternativa, né? Nós sabemos que existem outras alternativas de outras políticas públicas, mas no que se refere à assistência social é um equipamento que vem dar essa proteção integral, porque são violações que foram cometidas ao longo do tempo e que essa pessoa realmente precisa de uma proteção integral para toda a vida. É, Wilson, a Convenção sobre o Direito de Pessoas com Deficiência ajudou nesse processo de mudança? Então, eu acho que a gente tem um movimento histórico longo, né? No que se refere às pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. A Convenção, sem dúvida, é um marco nesse movimento histórico de mudança de olhar para as pessoas com deficiência, de mudança de ideologia tanto nas políticas públicas quanto nas relações sociais, né? Na sociedade como um todo. A gente não pode esquecer que historicamente essas pessoas com deficiência e principalmente se a gente for falar das pessoas com deficiência que estão institucionalizadas, Que estão vivendo em abrigos institucionais nesses espaços de proteção social integral, de proteção integral, né? De 24 horas. Elas, elas, historicamente, elas foram excluídas da sociedade e elas tiveram sobre elas um olhar muito marcado com relação a seu corpo, com relação, né? Às suas especificidades. Então, sempre se olhou para elas como pessoas problemáticas, né? Que tiveram, que tinham problemas, que o corpo não era um corpo ideal e justamente por não ser o corpo ideal, eles estavam vinculados a uma situação de doença, digamos assim, né? Elas eram vistas como pessoas doentes e como pessoas que necessitavam de uma atenção, mas quando eu falo atenção aqui, pensando historicamente, a gente não está falando de uma atenção integral de profissionais da ciência social, mas uma atenção médica, né? Precisavam de uma atenção médica. E justamente por serem consideradas doentes e por serem considerados necessitários dessas outras atenções. A convenção, acho que ela vem mudar um pouco dessa perspectiva, né? Vem mudar um pouco de como que a gente vai olhar para as pessoas com deficiência. Se antes elas eram vistas como doentes, agora a gente está vendo elas como diferentes, né? Como simplesmente um corpo diferente dos demais corpos. Um corpo que não necessariamente segue uma lógica de um corpo ideal, né? E ela não é necessariamente pior por isso, né? Eu acho que isso que é um dos marcos fundamentais da convenção. A deficiência sai da categoria de doença e ela entra para uma outra categoria, uma categoria social. a deficiência, né? Enquanto modelo social da deficiência que vai ver não só as pessoas individualmente, mas elas em contato com o meio social, né? Com o meio... Com as barreiras que a sociedade impõe para elas. Então, o fato de ser deficiente não tem a ver com o corpo delas, mas sim como nós, sociedade, olhamos para essas pessoas ou como que os espaços urbanos, os espaços públicos, os espaços estão construídos e que não possibilitam que essas pessoas com deficiência tenham acesso pleno às cidades, por exemplo, eu tenho acesso pleno aos serviços do Estado, eu tenho acesso pleno, né? Então, acho que essa que é a mudança fundamental que a convenção traz. Acho que tem uma outra questão também importante que a convenção traz, que é o reconhecimento de que as pessoas com deficiência têm potencialidades. Eu acho que essa é uma grande mudança que a convenção traz. Porque antes, o isolamento era exatamente por pensar que as pessoas com deficiência não tinham valor. E muito pelo contrário, elas exatamente, elas prejudicavam a sociedade e por isso isolava, né? É o feio, é o diferente e nós não queremos, é o defeituoso. Hoje não, hoje nós estamos falando de pessoas, começa por aí, que hoje já não falamos mais de deficientes, nós falamos de pessoas em primeiro lugar. Com deficiência, mas são pessoas, são cidadãos, são pessoas que têm dignidade e que nós estamos valorizando o que elas têm de potencial. O que falta agora, exatamente, é trazer as reais condições para que essas pessoas desenvolvam as habilidades que possuem. E por isso, então, a estratégia de trazer uma série de outros serviços e de retaguardas de ações para que essas pessoas desenvolvam as habilidades. E a convenção, ela foi acatada pelo Brasil, hoje, na própria Constituição brasileira, reconhecendo mesmo os direitos da pessoa com deficiência. E um dos direitos é o direito à convivência familiar e comunitária que nós mencionamos aqui, mas também o direito à moradia, o direito a ir e vir, o direito a conviver com as pessoas, independente de quais sejam. Uma outra questão que a convenção traz é o próprio conceito de pessoa com deficiência, que ela não está mais relacionada na própria pessoa, a deficiência não está na pessoa. A deficiência, muitas vezes, está no meio onde essa pessoa vive, as barreiras que impedem que essas pessoas possam ter acesso aos direitos delas. Então, isso também é muito importante, porque tira a culpa do indivíduo e coloca exatamente no meio ambiente a forma como superar essas barreiras. E aí, o desafio, então, é de todos. E é por isso que nós estamos aqui, para vencer os desafios, as barreiras que existem para que essas pessoas possam alcançar o pleno direito e o exercício que elas têm. Gente, eu me lembro de um caso muito interessante que eu vi dessas casas, de uma estrutura assim, e que as pessoas com deficiência, elas pintavam com a boca. E são quadros belíssimos, telas belíssimas, imagens belíssimas de pessoas que não conseguem usar os braços, não se locomovem. Quer dizer, qual a importância da estratégia do governo na vida, em tudo isso, na vida das famílias? Como é que está sendo feito isso? Muito importante as famílias. A assistência social, ela tem a centralidade na família. A centralidade na família é exatamente olhar para todo o conjunto que se forma, entre a sua configuração, seja ela qual for, formada por filhos, por pais, por avós, por pessoas que têm afinidade, que vivem sobre o mesmo teto. Muito importante porque muitas vezes a família, ela se sente culpada por não saber cuidar. Muitas vezes a família se sente impotente por não saber cuidar. por isso que a residência inclusiva, ela é um serviço que deve estar articulado com outros serviços da rede da assistência social, que nós trabalhamos sempre assim numa forma sistêmica, no sistema único de assistência social, para que seja vista qual é a real necessidade das famílias. Nem todas as pessoas vão precisar da residência inclusiva. Muitas vezes a gente vai encontrar famílias que têm pessoas com deficiência e que para sair de uma situação de isolamento, basta que ela seja atendida pelo CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, onde a equipe possa fazer um atendimento, uma orientação precisa para acesso a benefícios, como o benefício de prestação continuada, que é um benefício constitucional, onde a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa acima de 65 anos, ela tenha o direito assegurado a um salário mínimo, para a família que tem a renda per capita até um quarto do salário mínimo, é muito importante. Então, ela possa simplesmente acessar pelo CRAS, que é esse Centro de Referência da Assistência Social, a orientação adequada, como cuidar dessa pessoa e não vai precisar nunca da residência inclusiva. Mas há também aquelas que já estão em situação de violência, onde ela pode precisar, sim, de uma atenção mais especializada. quando ela precisar de uma orientação mais especializada, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS, que existe hoje na maioria dos municípios acima de 20 mil habitantes, esse centro, ele possa prestar um atendimento especializado, um atendimento específico para essa família, muitas vezes, para aquela família que não está sabendo cuidar. Esses dias mesmo, nós vimos que algumas pessoas com deficiência estavam enjauladas, presas por cadeados, porque a mãe não sabia cuidar ou porque achava que era o melhor para aquela pessoa. Nós sabemos que essa é uma situação de violência, porque não se pode hoje prender as pessoas com cadeado, com grade, com jaula dentro de casa. Mas pela falta de orientação, pela falta de conhecimento. Eu vou aproveitar, deixa, Mariana, do nosso último bloco e perguntar exatamente isso. A gente conhece famílias que têm pessoas que têm problemas seríssimos. E você mesmo citou que tinha aí pessoas acorrentadas, talvez até porque a família não soubesse o que fazer com ela. Qual é o papel do governo nesse sentido? Muito importante, Adriana, a gente também fazer o registro aqui dos técnicos e gestores que estão nos assistindo agora. Nós já temos o registro aqui de Maceió. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Manaus, Goiânia, Amazonas, todos aqueles que ainda estamos Amazonas também, todos aqueles que têm dúvidas, que têm interesse também em conhecer o serviço. Um grande abraço também para vocês. Essa é uma pergunta muito importante, porque o nosso interesse é exatamente superar situações de violação de direitos. Muitas vezes a família não sabe como cuidar, não tem a orientação adequada, não tem muitas vezes a forma como deve proceder com a pessoa com deficiência e acaba enjaulando ou mesmo acorrentando essas pessoas, porque pensam... Até para que elas não se machuquem, né? Exatamente, porque pensam que essa é a forma de proteção melhor para aquela pessoa e realmente essa não é a melhor forma, mas pela falta de conhecimento elas pensam que seria. É muito importante que sejam acionados os CREAs, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, para que possam dar uma orientação mais adequada para essas pessoas. Nós sabemos que quando há uma situação mais grave mesmo de maus tratos, como é esse caso, a polícia deve ser acionada muitas vezes, né? Para que possa tramitar todo o processo, mas é importante saber também que nós estamos falando de famílias que têm o desejo de cuidar. Muitas vezes vai ser necessário retirar da família por uma medida de proteção até que seja resolvido a motivação que levou àquela violação de direito e muitas vezes essa pessoa com deficiência vai precisar de uma medida mesmo de afastamento provisório ou permanente mesmo dessa família e ser colocada numa residência inclusiva. Hoje nós ainda não temos uma cobertura de serviços tão grande no país ao ponto de ter disponível esse serviço em todos os lugares. É o que nós estamos fazendo agora. É que o governo federal começou a fazer a partir de 2012 através do plano Viver Sem Limite, a expansão para o cofinanciamento federal para a implantação dessas unidades que nós estamos chamando de residências inclusivas que são casas onde essas pessoas com deficiência em situação de dependência que nós nos referíamos antes são pessoas que precisam de cuidados diretos são pessoas que precisam de uma terceira pessoa para realizar atividades funcionais do dia a dia como dar um banho preparar uma alimentação auxiliar na comunidade para ir ao banco para ir no mercado para ir ao cinema uma pessoa que precisa estar ao lado para acompanhar nos cuidados diretos então assim que precisa de uma pessoa nós estamos chamando isso como situação de dependência então o governo federal ele tem estado junto dos estados é importante falar porque pela primeira vez também os estados assumiram um compromisso mediante o cofinanciamento recursos financeiros para que os municípios possam ofertar serviços e nós estamos É um trabalho conjunto É um trabalho conjunto com a participação de municípios estados e união e no Distrito Federal também então é toda uma coletividade um compromisso no pacto federativo para que esses serviços possam existir na comunidade nos municípios e acolher necessariamente essas pessoas que necessitam desse apoio integral maior Então só para a gente ter uma leitura exata Everton Everton, perdão Qual que é o público-alvo então dessas residências? Então a gente eu só queria voltar um pouquinho para que a gente consiga definir exatamente qual é o público-alvo das que estão hoje em implantação de como que elas estão se construindo enquanto residências inclusivas enquanto novo paradigma desse serviço de acolhimento e qual será e também será no futuro o público-alvo acho que a gente tem hoje por isso que a gente está chamando de reordenamento dos serviços a gente já tem historicamente serviços de acolhimento para pessoas com deficiência e como a Mariana já citou antes e como a gente vem conversando eles são caracterizados por grandes instituições elas estão hoje institucionalizadas com mais 100 pessoas e que não necessariamente estão recebendo os cuidados e atenção que necessitam para o dia a dia então hoje o público-alvo dessas residências inclusivas que estão em implantação elas são essas pessoas com deficiência que estão nessas instituições já estão isso que estão nessas grandes instituições então a proposta é que a gente reveja os conceitos que estão sendo usados nessas instituições que a gente readecuie a equipe que a gente readecuie o espaço físico e leve essas pessoas com deficiência para as residências inclusivas que são esses espaços que vão propiciar que as pessoas desenvolvam autonomia de uma forma mais precisa e consigam se inserir socialmente um pouco melhor do que estavam nesses grandes abrigos a gente sabe que os grandes abrigos foram uma resposta histórica que a gente conseguiu dar e hoje a gente vê também com esses novos indicativos tanto da convenção quanto das políticas públicas em nível nacional que a gente pode fazer outras coisas então o público é tirar essas pessoas com deficiência desses grandes abrigos e colocar nas residências inclusivas esse seria nosso primeiro público-alvo um segundo público-alvo são as pessoas com deficiência jovens e adultos em situação de dependência que de alguma forma essas pessoas que estão nesses grandes abrigos são pessoas com deficiência em situação de dependência mas a gente está falando também daquelas que hoje vivem em sociedade que de alguma forma necessitam também de um acolhimento institucional que aí também Mariana já citou que são essas formas de referência através do CREAS e da rede de assistência social que vão nos indicar essas pessoas com deficiência é importante salientar que a gente não pode ver também as pessoas com deficiência ou todas as pessoas com deficiência como pessoas em situação de dependência a deficiência ela não necessariamente é uma condição de dependência uma pessoa cega ela não necessariamente é dependente ela pode vir a ser dependente dadas condições sociais que vão propiciar que essa pessoa se transforme uma pessoa com dependência mas a deficiência isso é importante eu acho que os profissionais da assistência social tenham em mente também que a gente tenha sempre em mente quando vai atuar em campo que as pessoas com deficiência não são necessariamente dependentes elas precisam sim de uma readequação social mas elas elas têm todas as condições de auto-sustentabilidade mas tem algumas pessoas que precisam de uma retaguarda um pouco mais acentuada que são essas pessoas que precisam de um auxílio seja instrumental que é essas coisas básicas do dia a dia precisa de alguém que ajude a tomar banho precisa de alguém que ajude a fazer uma comida precisa de alguém que ajude a ir no banheiro e tem aquelas outras pessoas que precisam de um auxílio uma ajuda um pouco mais funcional que é aquelas pessoas que precisam bom, precisa de alguém que ajude a ir no supermercado a lembrar das coisas então são aquelas pessoas que elas estão elas não necessariamente conseguem dar conta desse dia a dia ou das coisas básicas do dia a dia então são essas pessoas que são as pessoas com dependência pessoas com deficiência em situação de dependência além disso acho que a gente precisa ter mais uma situação de vulnerabilidade para que as pessoas com deficiência possam ser acolhidas nas residências inclusivas que são as vulnerabilidades sociais a gente está falando também de vulnerabilidade socioeconômica a gente está falando de vulnerabilidade de violência seja familiar seja comunitária ou outros tipos de violência então a gente tem que ter sempre em mente que não é porque a pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência que ela precisa ir para a residência inclusiva exatamente e que não é porque a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade mas que pode ser trabalhado de uma outra forma que ela precisa ir para a residência inclusiva o acolhimento institucional ele deve ser encarado ou ele precisa ser encarado como um último um último recurso um recurso extremamente válido e um recurso que é necessário estar inserido dentro do sistema de proteção social especial mas que seria o último recurso quando todos os outros falharam isso quando todos os outros falharam mas aí vem a pergunta que não quer calar nós estamos falando de um trabalho feito macro e agora de um trabalho que vocês estão tentando fazer menor com maior assistência com cuidado todo especial se a gente pensar isso em termos de gestão em termos práticos como é que está essa situação porque eu tenho certeza que é uma pergunta que o Brasil inteiro está se fazendo como é que está esse processo é um processo gradativo nós estamos começando em 2012 agora em 2013 nós acabamos de fazer uma expansão então é importante mencionar que em 2012 a comissão intergestora tripartite que é a CIT da assistência social que é formada pelos secretários de assistência social dos municípios dos estados da união pactuaram entre si alguns critérios para ter o primeiro cofinanciamento federal para implantação dessas unidades então qual foi o objetivo de 2012 começar com quem já estava reordenando esse serviço começar com um processo gradativo verificando entre os municípios aqueles que já tinham começado a fazer alguma experiência de sair dos grandes modelos para os pequenos modelos então foi feita uma comissão onde os municípios que tinham interesse receber o dinheiro da união eles passaram a fazer um plano de ação e eles foram cofinanciados nós tivemos em 2012 40 residências inclusivas que passaram a receber recursos do governo federal e recursos também dos estados para a implantação dessas unidades mas foi iniciado um processo com quem já tinha alguma forma de reordenamento o que a gente avaliou em 2012 se já estava começando a montar uma equipe de referência adequada que a equipe de referência para que a gente a gente costuma dizer Adriana que para existir serviço de acolhimento da assistência social precisa ter equipe de referência equipe de referência para esse serviço é formado por assistente social psicólogo terapeuta ocupacional um cuidador para cada seis pessoas com deficiência situação de dependência um auxiliar de cuidador também para esse mesmo número por turno então toda essa referência está também escrita nas normativas que a gente tem hoje disponível no site do MDS que depois a gente pode divulgar o site mas é importante dizer que essa equipe que foi sendo qualificada ela pode utilizar esse recurso que o governo federal passa para pagar até 60% desse recurso e o recurso que foi passado do MDS para os fundos municipais para que os municípios pudessem organizar esses serviços ele também foi com o objetivo de manutenção desse serviço de pagar alimentação o aluguel do espaço da casa que pode ser uma casa ou mesmo para pequenas adaptações para colocar uma rampa fazer uma adaptação para acolher as pessoas de forma digna de forma qualificada essa é uma das formas que foi feita pelo MDS para qualificar a gestão a outra que foi feita alguns encontros orientações técnicas para que os municípios pudessem organizar esses serviços essas foram as estratégias adotadas pelo governo federal é uma coisa interessante que eu quero citar porque até eu conheci isso em Presidente Prudente de São Paulo um hospital psiquiátrico que ele fez algumas casas e ele foi readaptando as pessoas a viverem em sociedade então um grupo de pacientes começaram a morar naquelas casas um grupo de especialistas assessorando mas eles foram aprendendo a se readaptar então este é um caso que pode ser levado em consideração e no caso Everton por exemplo como é que as secretarias vão se preparar para isso existe um passo a passo para entrar? então acho que é importante a gente salientar primeiro duas coisas uma é a diferença entre as ações que hoje a gente está privilegiando na assistência social ou como que a assistência social está vendo esses abrigos de acolhimento institucional para pessoas com deficiência e como que está esse processo no país como que a gente viu as diferenças nessas visitas que foram sendo feitas no decorrer dos municípios e porque a gente tem realidades diferentes no Brasil primeiro acho que a gente tem duas situações antagônicas não necessariamente antagônicas mas diferentes no Brasil uma é são grandes instituições que tem várias pessoas e outras são instituições um pouco menores que já estão de alguma forma respondendo para essas novas normativas que o MDS vem trazendo com relação ao acolhimento institucional para pessoas com deficiência justamente nessas duas formas diferentes que hoje as gestões municipais estão trabalhando com as pessoas com deficiência que a gente vem construindo um passo a passo ou uma ideia que o Ministério tem para que esses serviços consigam chegar nesse ideal das residências inclusivas que são espaços pequenos como a Mariana falou eu acho que uma das coisas que a gente vem está vendo que está dando certo nos municípios é formar equipes para discutir como fazer esse reordenamento e fazer um diagnóstico desse território onde estão essas pessoas com deficiência quem são essas pessoas com deficiência porque muitas vezes essas instituições principalmente as grandes instituições elas acabam perdendo o histórico dessas pessoas com deficiência e a gente acaba não conseguindo fazer com que ela pensar em estratégias adequadas para que elas consigam construir a autonomia desejada das residências inclusivas então um dos primeiros passos digamos assim para esse reordenamento para que a gente consiga chegar nesse ideal das residências inclusivas é pensar onde as pessoas com deficiência estão hoje inseridas institucionalizadas num primeiro momento e quem são essas pessoas porque a gente tem um desenho geral do município tanto no município quanto no estado então seria interessante é interessante que os municípios pensem o seu território e que o estado pense num sentido mais macro qual que qual que é a realidade do estado onde estão os focos de instituições de longa permanência que atendem as pessoas com deficiência que a gente sabe também nas visitas que elas não necessariamente estão somente nas capitais elas também estão espalhadas pelo interior elas não não só na cidade de grande porte a gente tem muito exemplo de cidade de pequeno porte que tem muita pessoa com deficiência nacionalizada então que a gente faça um diagnóstico e a partir desse diagnóstico que a gente monte que esse estado ou que esse município consiga montar uma equipe de referência para refletir sobre esse processo para ver onde vão ser os focos qual vai ser o foco privilegiado no primeiro momento quais são as pessoas que a gente vai começar a tirar de algumas instituições para colocar lá nas residências inclusivas como que a gente vai começar o movimento quais são os parceiros que a gente vai chamar quais são as outras instituições que são importantes comporem esse grupo para discutir e para agir porque a gente sabe que é um serviço novo é um serviço que ele necessita de uma reflexão e ele necessita de ações muito precisas ações muito integradas com outros serviços com outras políticas públicas também então mas deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta que eu acho interessante como é que está sendo essa adaptação dessas pessoas que estão indo já estão indo para essas novas residências e você tem algum exemplo prático assim onde isso já está acontecendo para que as pessoas possam conhecer e às vezes até ligar olha como é que está sendo trocar experiências olha aqui eu estou fazendo isso você está fazendo isso existe como já existe um exemplo que você possa dar para a gente então nós estamos num processo como a gente vem salientando desde o início de reordenamento dos serviços né e em algumas visitas que foram feitas a gente pode ver que sim existe alguns municípios que já estão muito próximos do que a gente está chamando de um padrão ideal das residências inclusivas daquilo que a gente almeja chegar em algum momento e que já conseguiram de alguma forma em decorrer dos anos né e por vontade também do próprio município ou de outras instâncias ou de outras instituições conseguiram fazer com que aquelas pessoas com deficiência que estavam em grandes abrigos hoje estão em pequenos construam autonomia né a gente pode citar o exemplo de Bauru que foi um município que participou conosco também de uma oficina aqui em Brasília que já tem também um movimento assim de anos de construção desse novo padrão de serviço né eles fizeram residências adaptadas inseriram essas pessoas na comunidade e hoje os meninos eles jogam futebol né tem um time de futebol jogam futebol com pessoas da comunidade né com outros times então eles já estão muito próximos inseridos inseridos né e pessoas que pelo que contam os profissionais que estavam em uma situação de dependência muito maior hoje já conseguem né dar conta da sua vida interagem andam pela cidade vivem a cidade né a gente está vendo isso em outros municípios também a mudança que causa a retirada dessas pessoas de grandes instituições e colocar elas em instituições menores né em residências menores com uma equipe especializada e com cuidadores que também dêem conta dessa realidade dessa individualidade né ou seja as residências elas vão privilegiar as individualidades e a partir do momento que a gente vê que aquela pessoa é uma pessoa e a gente dá condições dela desenvolver a subjetividade dela ela vai construir autonomia né porque ela bom enfim a partir do momento que ela sai de ser número e passa a ser um indivíduo ela vai progressivamente conquistando essa autonomia então acho que a gente tem exemplos além de Bauru a gente tem outros que também estão reordenando serviços João Pessoa também está com esse processo de construção da nova residência inclusiva as pessoas já estão morando lá e os próprios técnicos citam a diferença da própria alegria dessas pessoas de sair de uma instituição grande e uma instituição pequena de ter o atendimento cara a cara isso é muito diferente então a gente já tem hoje experiências muito bem sucedidas no Brasil e que estão construindo padrões sim para guiar os serviços e para a gente conseguir dar conta de uma realidade maior e é interessante esses dois exemplos porque o caso de Bauru é em parceria com uma instituição privada sem fins lucrativos que é a PAI de Bauru que hoje também a residência inclusiva ela não é um serviço exclusivamente público ela pode ser feita em parceria com organizações não governamentais e o caso de João Pessoa já é público exclusivamente público então são casos de experiências distintas mas que estão buscando o mesmo objetivo e estão alinhados com as normativas nacionais Mariana essas pessoas recebem algum tipo de benefício? Oi Adriana nós estávamos mencionando no bloco anterior que as pessoas com deficiência elas tem direito a um benefício que se chama benefício de prestação continuada mas ele não é um benefício para todas as pessoas com deficiência é importante dizer que esse é um benefício garantido pela Constituição Federal que é destinado a pessoas com deficiência que tem a renda familiar per capita por cabeça da pessoa da composição familiar de até um quarto do salário mínimo então se essa pessoa tem essa característica ela pode acessar algum posto do INSS ou mesmo o CRAS para ter acesso a esse benefício de prestação continuada esse benefício equivale a um valor de um salário mínimo mensal é um direito constitucional então essa pessoa pode acessar esse direito é um direito como é um direito por ser direito é dado a essa pessoa mesmo assim que ela tiver esse perfil então ela pode acessar por esses canais esse benefício então no caso a residência inclusiva ela é um serviço prioritariamente para esses beneficiários porque nós estávamos dizendo no bloco anterior que as pessoas com deficiência elas estão provavelmente numa situação de vulnerabilidade mas não só a deficiência que traz vulnerabilidade na vida das pessoas a pobreza muitas vezes traz essa vulnerabilidade ela agrava essa vulnerabilidade muitas vezes o benefício é uma forma de superar essa situação de vulnerabilidade então esse é um benefício que essas pessoas recebem mas e como é que por exemplo o MDS está orientando está implementando essas residências nos municípios por exemplo no meu município eu moro no interior do Pará por exemplo tem um número de pessoas que necessitam deste atendimento como é que o Ministério vai estar auxiliando? acho que é importante a gente mencionar que esse processo de cofinanciamento federal que ou seja todos os três entes devem participar desse apoio o município participa o Estado participa e a União participa então nós chamamos de cofinanciamento porque cada um deles ele é partícipe nessa função de apoio financeiro no caso do governo federal em 2012 nós realizamos uma expansão de serviços em 40 residências inclusivas que estão localizadas em Maceió Manaus Salvador Brasília Goiânia Belo Horizonte Montes Claros Sabará que são em Minas Gerais no Mato Grosso do Sul em Campo Grande dois municípios na Paraíba que foram João Pessoa e Santa Rita no Paraná nós tivemos os municípios de Curitiba Foz do Iguaçu Toledo Cascavel e Ponta Grossa em Rio de Janeiro nós tivemos Petrópolis e São Gonçalo Santa Catarina o município de São José São Paulo Arassatuba Araraquara Araras Bauru e São Bernardo do Campo que foram municípios que fizeram adesão ao cofinanciamento federal para residências inclusivas o valor mensal que o governo federal tem pago para cada residência inclusiva é de 10 mil reais e o estado de cada um desses municípios aqui também se comprometeu a pagar 50% desse valor ou seja 5 mil reais para cada residência inclusiva esse é o equivalente ao valor mensal de manutenção dessas unidades que são destinadas ao acolhimento de até 10 pessoas com deficiência em situação de dependência além desses municípios agora em 2013 exatamente há duas semanas atrás houve uma expansão de serviços agora a partir agora do próximo mês onde for aberto o termo de aceite para os municípios outros municípios poderão fazer adesão do cofinanciamento federal municípios a partir de 50 mil habitantes poderão fazer solicitar ao governo federal esse apoio apresentando um plano de ação seguindo as orientações que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social eles poderão aderir a esse cofinanciamento federal o MDS então ele repassa em seis parcelas para a implantação desse serviço buscando mesmo que em seis meses o município possa organizar equipes espaço para implantação da residência inclusiva e possa também adquirir os equipamentos necessários o mobiliário para equipar a casa para então acolher essas pessoas com deficiência então deixa eu aproveitar a sua deixa Everton por exemplo quando a gente pensar numa casa assim a gente tem que pensar como é que ela vai ser internamente e até externamente eu acho que é uma pergunta extremamente importante isso que você essa que você fez agora justamente porque ela dialoga com o objetivo das residências inclusivas a gente vem falando que a proposta é transformar ou reordenar esses serviços de grande estrutura em pequenas estruturas e transformar em pequenas estruturas significa também pensar o ambiente pensar como que ela vai se construir essa casa ela vai ser construída internamente e externamente internamente é importante que essa casa seja totalmente acessível acessível quando a gente fala em acessibilidade a gente fala de que todas as pessoas independente do tipo de deficiência do grau de deficiência ou seja lá o que for qualquer pessoa tem acesso a todos os cômodos da casa por exemplo e não só os cômodos mas também tem acesso e possa realizar as tarefas básicas do dia a dia que os banheiros sejam possíveis para todos que a cozinha ou que os materiais da cozinha sejam de fácil acesso para todas as pessoas sejam elas com deficiência ou não então quando a gente pensar numa estrutura de uma residência inclusiva a gente tem que pensar em primeiro momento quais vão ser as pessoas que vão estar lá dentro mas não só essas que vão estar nesse momento lá dentro mas também aquelas que podem vir a estar ou seja a gente vai pensar sim numa pessoa um cadeirante mas a gente vai ter que pensar também de repente uma pessoa que tenha uma deficiência visual que vai necessitar auditiva que vai necessitar de uma série de outros recursos para que consiga a mobilidade de vir dentro da casa isso a gente está falando de um ambiente de uma estrutura física interna e externamente a gente tem que pensar que essa residência ela tem que estar inserida na comunidade o que significa isso ela não esteja num lugar de difícil acesso por exemplo que não esteja isolada da sociedade que não esteja isolada da cidade como a gente vê aí que os grandes abrigos se construíram historicamente que eles estiveram isolados das cidades então hoje a gente está pensando que esse serviço de acolhimento eles têm que estar na comunidade e fazer parte daquela paisagem urbana digamos assim ela vai ter que dialogar tanto com as outras casas por exemplo que não seja uma casa muito diferente das demais não precisa ser uma casa gigante que seja uma casa que dialogue com as outras e que dialogue tanto na estrutura física quanto de interação com essas pessoas então que essas pessoas com deficiência possam sair dessa residência e caminhar livremente pela comunidade que possa ter acesso a serviços na comunidade serviços básicos como uma padaria sim mas também serviços da assistência social serviços do estado outro serviço do estado acho que é importante essa questão porque assim além dos paradigmas que já foram ditos aqui que a gente busca superar através desse programa nós estamos falando também de uma superação de uma instituição total porque antigamente Adriana se colocava tudo no mesmo espaço era um abrigão para tudo saúde se a pessoa precisasse de atendimento médico de atendimento de educação era tudo feito no mesmo espaço hoje nós estamos mudando totalmente essa lógica ali a residência inclusiva deve ser a casa da pessoa e assim como é a nossa casa não é um espaço onde a gente vai ter o atendimento médico onde a gente vai ter alfabetização ou escola não é nada disso nossa casa é um lugar para a gente conviver dormir ali um espaço de sobrevivência mas nós precisamos sim acessar os serviços para fora da casa nós estamos falando aqui de deficiência nós não estamos falando de doença que muitas vezes também há essa confusão de que a pessoa com deficiência ela também é doente não é isso que nós estamos trabalhando tanto que na equipe de referência das residências inclusivas não tem equipe de saúde lá dentro porque na verdade a ideia é que essas pessoas elas possam contar com os serviços disponíveis na comunidade como nós também podemos contar com o posto de saúde com a estratégia de saúde da família existente com os hospitais que existem na nossa cidade na nossa comunidade então é isso que é importante a gente dizer que também nós estamos quebrando isso porque ainda há serviços que ainda mantém essa lógica e que nós estamos com essa proposta das residências inclusivas mudando essa lógica de que não é para ser uma instituição total ela é para ser um serviço de acolhimento da assistência e por ser da assistência social ela tem o objetivo de garantir proteção integral convívio com a família as seguranças que o SUAS vem trazer que é exatamente uma segurança de acolhida ali na necessidade de rendimentos no caso do benefício aquela que precisar acessar o benefício então é esse o objetivo da residência e não fazer a substituição de outros serviços Mariana mas só fazendo um comentário é uma quebra de paradigma muito grande exatamente se a gente pensar em Brasil o tamanho do Brasil como é que vocês estão pensando essa expansão para 2013 existe números para isso? existe sim o plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência que é o viver sem limite ele foi um plano lançado pela presidenta Dilma em 2011 que ele prevê uma série de ações que hoje estão distribuídas por vários ministérios compõem esse plano 15 ministérios então assim envolve área de educação saúde direitos humanos justiça cidades várias áreas na assistência social nós estamos com a residência inclusiva que é uma das estratégias de reordenamento que nós estamos falando aqui hoje existem também outros dois programas que o MDS vem trabalhando que é o programa BPC na escola e o programa BPC trabalho que são programas que visam fortalecer esses beneficiários do BPC para inclusão tanto na escola como também no mercado no mundo do trabalho nós temos também o centro dia de referência para a pessoa com deficiência que nós dizíamos no primeiro bloco que é uma outra estratégia de prevenção até do abrigamento nas residências inclusivas mas nós estamos falando aqui de um plano que tem como meta até 2014 a implantação de 200 residências inclusivas então em 2012 nós começamos o cofinanciamento com 40 e esse ano nós vamos fazer a expansão para mais 160 residências inclusivas totalizando 200 residências inclusivas que nós temos a intenção de apoiar financeiramente tecnicamente acompanhar esse processo orientar os gestores prestar as informações que forem necessárias o apoio necessário articulação de rede para que essas residências inclusivas possam chegar ao final de 2014 em funcionamento então esse é o objetivo então para isso o MDS vem apoiando com recursos federais no valor de 10 mil reais por residência inclusiva onde o Estado vem com 50% desse valor 5 mil reais para que possam estar em funcionamento atendendo essas pessoas com deficiência até o final do ano que vem da forma adequada como vem sendo previsto mas você disse para mim que são nesse primeiro momento cidades com mais de 50 mil habitantes quer dizer qualquer cidade com mais de 50 mil habitantes no país qualquer Estado vai poder entrar em contato com vocês e tentar? o MDS vai disponibilizar que nós estamos agora fazendo um batimento com os dados do censo que foi realizado o censo do SUAS que é um censo que é realizado anualmente pela gestão onde tem cras e creias em funcionamento são municípios que são considerados elegíveis não são todos são aqueles que tem cras e creias são aqueles também que tem pelo menos alguma unidade da saúde da família porque nós como nós queremos dizer aqui não é para a residência inclusiva ser uma unidade total por isso ela deve dispor no município de estratégia de saúde da família para que possa realizar o apoio matricial esse termo apoio matricial que nós consideramos é exatamente a retaguarda de serviços que a saúde do sistema único de saúde existente naquele município possa articular com o serviço da residência inclusiva então aí é uma estratégia de gestão um planejamento integrado onde os gestores da assistência social e da saúde vão desenvolver um planejamento coletivo para que possa dar retaguarda de serviços de saúde mas os estados também poderão aderir e esse é o diferencial do ano passado que esse ano os estados também que realizam serviços regionais serviços de acolhimento para pessoas com deficiência também poderão realizar o aceite do cofinanciamento federal porque nós temos agora a informação do censo que saiu ano passado 78 unidades que preencheram o censo do acolhimento em 2012 que mostraram para a gente municípios de 6 mil habitantes que tem residências que tem ainda abrigos grandes de pessoas com deficiência por uma série histórica de serviços que já vinham sendo até apoiados com o próprio estado fazendo a manutenção desse serviço então esses estados poderão agora fazer adesão para esses municípios menores fazendo toda a retaguarda regional de serviço e prestando apoio para que progressivamente à medida que o município tenha capacidade de gestão desse serviço ele faça a municipalização e que o município possa então assumir plenamente a oferta do serviço e nós já estamos de volta é claro com o melhor bloco da nossa teleconferência que é aquela onde a gente responde as suas dúvidas e são várias dúvidas aqui então vamos fazer de uma forma diferente eu vou jogando as perguntas e vocês vão respondendo até para a gente conseguir responder rapidamente vamos lá a Vanessa Benza ela é psicóloga assessora técnica da subsecretaria de proteção social especial de São Gonçalo no Rio de Janeiro ela diz assim deficiência inclui deficiência mental ou só física as deficiências mentais seriam de responsabilidade das residências terapêuticas então eu acho que obrigado primeiro desculpa Vanessa pela pergunta acho que a gente precisa voltar um pouco naquela nossa ideia da diferença entre deficiência e doença e como que a assistência social ela se caracteriza e ela se responsabiliza com as residências inclusivas para com as pessoas com deficiência quando a gente está falando de transtorno mental a gente está falando de pessoas que necessitam de outros suportes que são suportes que a saúde está capacitada e que tem toda a infraestrutura e as condições técnicas para dar conta das especificidades que essas pessoas necessitam e que essas pessoas merecem enquanto cidadãos de direito quando a gente fala de deficiência intelectual a gente está falando de uma outra coisa que é sim uma das responsabilidades da assistência social a gente está falando de pessoas que elas não necessariamente precisam de um atendimento médico constante e que elas necessitam de algum amparo das políticas de assistência social mas também é importante salientar que quando a gente fala de deficiência intelectual a gente não fala de todas das pessoas que necessitam da residência inclusiva a gente não fala de todas as pessoas com deficiência intelectual a gente fala daquelas pessoas em situação de dependência sempre voltando a essa ideia Perfeito A PAP Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais de Belo Horizonte pergunta assim sua mãe de um autista tem uma grande preocupação com a questão da mão de obra para trabalhar nessas residências pois não existe profissionais capacitados para essa área pergunto se haverá capacitação para as equipes e no caso por exemplo de pessoas também que são surdas vai haver capacitação? Sim O SUAS hoje ele desenvolve uma política de capacitação que hoje tem o nome de capacita-SUAS ele está organizado em vários níveis de capacitação e ele prevê conteúdos de capacitação para o atendimento dos profissionais importante mencionar que o espectro do autismo ele foi recentemente reconhecido como uma deficiência e é importante dizer que esse é um público potencial para a residência inclusiva também uma vez que haja necessidade e que essa pessoa com autismo ela seja também esteja em situação de dependência ela pode vir a ser um público também da residência inclusiva Perfeito vamos lá a Carmen Cristina de Curitiba no Paraná ela pergunta assim pessoas com transtorno com transtorno mental associado também estão incluídos dentro do público alvo da residência inclusiva? Bom, acho que a gente volta à pergunta número 1 que é essa diferença entre deficiência e doença e como que assistência social e os profissionais que hoje estão atuando na residência inclusiva eles não estão necessariamente capacitados para atender essa demanda a gente tem todo um serviço especializado dentro do sistema único de saúde direcionado para as pessoas com transtorno mental então a gente tem toda uma rede de saúde que está apta a receber essas pessoas então não necessariamente que a gente não possa receber mas que a gente não está necessariamente capacitado para isso sendo as pessoas com transtorno mental um público do sistema único de saúde de outras políticas as residências inclusivas elas estão direcionadas para as pessoas com deficiência em situação de dependência isso não necessariamente inclui nesse momento pessoas com transtorno mental até porque a gente não tem a proposta não é que a gente tenha profissionais de saúde inseridos na residência inclusiva e as pessoas com transtorno mental elas necessitam de um amparo muito maior de profissionais biomédicos metodologias específicas e metodologias específicas acho que é isso perfeito a Silvia Paiva diretora do PSE de Mesquita no Rio de Janeiro ela pergunta assim qual é a diferença da residência inclusiva para a residência terapêutica como o Everton comentou a residência terapêutica ela é um equipamento da saúde ela é um espaço residencial também voltado para pessoas que tem doença mental e que trabalham na perspectiva de desmobilização dos grandes manicômios psiquiátricos e passam a compor então agora uma nova lógica também de atendimento de pequenos grupos mas é um equipamento coordenado pela política de saúde já a residência inclusiva ela é um equipamento da assistência social que nós estamos trabalhando aqui hoje nessa teleconferência na lógica mesmo de proteção integral dos SUAS um serviço de acolhimento de alta complexidade que hoje está localizado tipificado como um serviço de assistência social nos SUAS bom a Jusceline Carneiro Moreira de Belo Horizonte ela faz várias perguntas e são sequenciais então eu vou perguntando vocês vão respondendo tá bem? ela diz assim ó gostaria que fosse esclarecida a questão do RH das residências inclusivas proposto na reforma técnica do MDS então ela pergunta a carga horária indicada para profissional de nível superior é suficiente para que exerçam seu papel com qualidade? essa é a primeira depois ela pergunta e no caso de cuidadores e auxiliares de cuidadores quando seriam necessários contratar para uma residência inclusiva com atendimento de 24 horas para 10 pessoas? e a terceira vocês não acham que os recursos disponibilizados pela União e o Estado são suficientes para tratamentos tão complexos? vocês acreditam nisso? são perguntas muito boas muito importantes realmente é um grande desafio o serviço é muito complexo nós estamos falando de pessoas com alto grau de dependência nós estamos falando de pessoas que necessitam realmente de um cuidado integral mas nós estamos falando de pessoas que não vão permanecer 24 horas dentro da instituição a instituição tem um funcionamento de 24 horas mas é desenvolvido um plano de atendimento individual com essas pessoas para que elas possam utilizar os espaços da comunidade para estudar para trabalhar para fazer exames médicos para fazer outras atividades na comunidade o que esta residência inclusiva precisa fazer é funcionar durante 24 horas para isso conta com a equipe de nível superior composta por um assistente social um psicólogo e um terapeuta ocupacional essa tria de esses três profissionais eles podem articular em até três residências inclusivas prestando atendimento técnico a até 30 pessoas localizadas em três residências é uma matriz que ela articula em até três além disso cada residência deve contar com um coordenador de nível superior com um cuidador para cada seis usuários pessoas com deficiência em situação de dependência um auxiliar de cuidador também para cada seis pessoas conforme diz a norma operacional básica de recursos humanos também deve dispor de um trabalhador doméstico um auxiliar de serviços gerais para cada residência inclusiva um motorista que possa ter um carro adaptado já também próprio do serviço para levar as pessoas para as atividades necessárias e dentro dessa perspectiva no caso o cargo horário é um cuidador por turno e um auxiliar de cuidador por turno é claro que os recursos hoje eles devem ser contabilizados também a partir da contrapartida de cada um dos entes nós estamos falando dos municípios também que tem uma retaguarda de serviço que pode disponibilizar de profissionais de equipamentos de espaços físicos mesmo para a organização desse serviço mas a ideia é que a gente possa otimizar esses recursos considerando que é uma iniciativa nós estamos implantando um serviço novo nós estamos agora buscando conhecer as reais necessidades e as demandas que esses usuários vão nos trazer Perfeito Vanildo Aparecido coordenador do CRAS de Santa Mônica no Paraná ele pergunta assim em municípios de pequeno porte um como que se dará esse processo haja vista a infraestrutura deficitária que a realidade nos traz é importante esclarecer para quem não conhece essa classificação de pequeno porte um pequeno porte um que nós trabalhamos é municípios que tem a população até 20 mil habitantes tanto o pequeno porte um que é até 20 mil como o pequeno porte dois que é de 20 mil a 50 mil esses municípios que são considerados pequenos portes eles poderão ter serviço de residência inclusiva se o estado fizer adesão para oferta regionalizada aqueles municípios a partir de 50 mil habitantes que aí já seria um médio porte ou grande porte ou metrópolis eles poderão fazer adesão se forem considerados elegíveis os pequenos eles realmente vão entrar no desenho de oferta regionalizada o que realmente é um serviço muito complexo nós sabemos que os municípios menores eles têm menor capacidade de assumir realmente uma equipe de referência com essa envergadura com essa composição e muitas vezes não tem demanda real para 10 pessoas com deficiência e aí por isso o estado ele entra com um apoio maior de oferta regionalizada e que possa fazer adesão então compondo uma rede uma retaguarda de cobertura de serviços uma outra pergunta aqui da diretora regional de assistência de desenvolvimento social de Arassatuba em São Paulo vocês poderiam falar um pouco mais sobre o atendimento em residências inclusivas a pessoas com deficiência intelectual que possuem às vezes além de limitação física também um déficit intelectual que gera muitas vezes uma maior dependência bom eu acho que a gente precisa avaliar cada caso é um caso e eu acho que cada residência inclusiva ela vai ser também uma residência inclusiva a gente vem tentando construir nesse período desde a implantação das primeiras desse serviço de expansão até agora alguns indicativos que seria ideal que essas residências inclusivas contassem com instrumentos de organização de rotina por exemplo instrumentos que esses profissionais tivessem disponíveis para que fizessem um atendimento um acolhimento mais individualizado e mais especializado para as pessoas com deficiência então tanto as pessoas com deficiência intelectual quanto outras pessoas com outros tipos de deficiência elas precisam ser acompanhadas através de um plano individual de acompanhamento onde vão ser colocadas as especificidades de cada um colocada a história pessoal e o que que essa pessoa tem e como que os profissionais vão conseguir construir com o tempo a autonomia como que eles vão construir a autonomia dessas pessoas então acho que a gente vai ter que avaliar os profissionais eles são de alguma forma autônomos para avaliar essas pessoas e para ver como fazer com que o real objetivo das residências inclusivas que é a inserção comunitária que é essa convivência comunitária das pessoas com deficiência a conquista do maior grau de autonomia possível seja possível então seria interessante que eles construíssem os pias que a gente fala na assistência social que construíssem um projeto político pedagógico da unidade que desse conta dessa realidade ímpar que é bom para pessoas com deficiência intelectual então como que essas pessoas interagem entre si como que a unidade pode construir um objetivo que faça com que essas pessoas se insiram na comunidade sempre pensando eu acho que a gente tem que ter sempre em mente que a residência inclusiva tem um fim ela tem um objetivo e aí a gente vai ter que adaptar entre aspas esse objetivo às pessoas que estão lá inseridas então as pessoas com deficiência intelectual elas não são necessariamente diferentes das pessoas com deficiência física elas só precisam de um olhar de repente um pouco diferenciado para chegar no mesmo fim eu acho que é essa e sempre partindo para o suposto que todos eles são aptos a tudo então a gente vai ter que tentar fazer ou depositar o máximo de esperança cada caso é um caso cada caso é um caso eu acho que é assim aqui tem uma é de Abaetetuba eles estão reunidos ali ó segmentos da secretaria de assistência social do CRES do planejamento APAE associação de deficientes ou seja está todo mundo assistindo a nossa tele e eles perguntam aqui existe alguma proposta de implementação de um centro de apoio integrado para pessoas com deficiência para o nosso município Abaetetuba será um município elegível para fazer o financiamento então é importante que acesse o site do MDS que é www.mds.gov.br para buscar mais informações sobre a elegibilidade do seu município para o cofinanciamento federal para residências inclusivas quanto ao centro de referência é importante acessar também o site do plano Viver Sem Limites a Secretaria de Direitos Humanos que disponibiliza as informações para o centro de referência da pessoa com deficiência Perfeito eu vou pedir para você responder rapidinho essa pergunta ela é da Sandra do Pará ela diz assim em municípios que a demanda é muito grande pessoas com deficiência como é que será ordenado esse serviço? Nós estamos trabalhando aqui com o reordenamento como sendo realmente uma estratégia de qualificação desse serviço talvez seja importante a gente verificar através do diagnóstico qual é a melhor opção para esse município se nós vamos precisar realmente desmontar esse desenho que já existe fazer novas unidades menores ou se a gente tem capacidade de reordenar esse serviço então também cada caso será um caso por isso a importância do diagnóstico por isso a importância também da instituição de comitês locais que possam articular conversar dialogar sobre as estratégias que possam desenvolver para que não seja nós aqui a dar a resposta mas que sejam os próprios profissionais o olhar de quem já está lá no atendimento para saber qual é a melhor opção para essas pessoas perfeito Everton nosso tempo está chegando ao fim eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais então acho que a gente eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar dialogando com os gestores também acho que aproveitar a oportunidade para parabenizar os gestores que assumiram esse desafio com a gente de implantar essas residências inclusivas de construir esse novo modelo de atenção às pessoas com deficiência que precisam de alguma forma de estonalização e nos colocar à disposição para eventual dúvida Obrigada Mariana Bom, quero muito agradecer a Adriana Everton nós estamos à disposição para tirar outras dúvidas nós sabemos que chegaram mais dúvidas que depois nós vamos mandar até por e-mail nosso tempo realmente é curto mas eu queria somente deixar um recado para todos que estão nos ouvindo de dizer que esse é um importante momento este é o momento em que nós estamos agora com com o desafio de reordenar os serviços de qualificar fazer um atendimento personalizado em pequenos grupos vocês gestores que estão nos ouvindo agora vocês que estão em casa que possam acionar secretarias de assistência social para fazerem um aceite do cofinanciamento federal para a implantação das residências inclusivas como sendo uma estratégia de reordenamento quero muito agradecer e colocar à disposição a nossa equipe para o que for necessário gente eu especialmente quero agradecer muito a presença de vocês foi ótimo foi muito esclarecedor a nossa tele e espero que a gente se encontre novamente muito obrigado e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a parceria da TVNBR e é claro a sua audiência em todo o Brasil até a próxima teleconferência é sempre muito bom estar com você a gente se vê tchau